Música Ai Deus Que calor é esse Nessa porra Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Nice work... Nice work! Defend the objectives. The enemy has the bomb. Spotted. 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 We have the bomb. Contact with the enemy! The enemy has dropped the bomb. Sniper! Nice work. Ready for the next round. Nice working! Defend the objective. The enemy has the bomb. We're gonna be down. We're gonna be down. What are we doing? Enemy contact. Target down! . 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 Gigi, mais um round, hein? Nossa, filho. Vou pegar uma bomba, que ela nem sabia, filho. Não peguei, hein? Não peguei, hein? Sniper! Sniper! Tango, down! Enemy contact! Target down! Gigi! Tamba! Tamba! Quase mestre. Ah, que fã. Zona de conflito Tied for the lead Harpoint locked in You've taken the lead Harpoint contested Harpoint lost Enemy contact! Enemy down! It's too close, fight her Lost the lead Don't get inside! Contact with enemy Enemy contact! Tango, jet! Dog is inside! Reloading! Tango, jet! Reloading! Cover me! Harpoint is ours Harpoint contested Tango down! Changing mag! Tied for the lead Harpoint Harpoint identified We've taken the lead Hostiles have a Harpoint He's back up! Enemy goes back Harpoint locked out UAB recon UAB recon Ready for deployment UAB online Harpoint contested UAB online Harpoint contested Tango, jet! Tango, jet! Tango, jet! Tango, jet! Tango, jet! Speed is up! Good work Harpoint contested Harpoint contested Harpoint contested Harpoint contested Harpoint contested How's your killer drone deployed? Hardpoint identified Hardpoint is ours Hardpoint contested Hardpoint contested Hardpoint lost Hardpoint True Hardpoint No Verdified who Hardpoint The Hardpoint Reloading! Hardpoint, hardpoint identified. Hostiles have captured the hardpoint. Counter UAV up. Blind. It's too close. Fight harder. Lost the lead. Hold tight with enemies! Back up! Tango, down! Hardpoint, these hours. Hardpoint, these hours. Tied for the lead. Stealth chopper on the standby. We've taken the lead. We need backup! Tango, down! Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Counter UAV is up. Good work. Hardpoint contested. No, not one. Stealth chopper inbound. Tango, down! Hardpoint, lost. Tango, down! Hardpoint, knocked down. Tango, down! Tango, down! mentira que bagulho trocou de arma na hora o 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 GG o 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